Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvalli. Agora é a vez dele, Gustavo Duvalli, que chega comentando sobre política e economia. Olá amigos, o governo e o mercado foram surpreendidos ontem pela classificação do Brasil pela agência de risco MUDES. Qual é a importância desse processo? Vamos lá. Existem no mundo três agências de riscos mais importantes, que é a MUDES, nós acabamos de falar, a Standard & Poor's e a FIT RATE. Bem, uma das três elevou o RATE do Brasil, o nosso índice, de BA2 para BA1, mantendo a perspectiva como positiva. Isso quer dizer que aumentando a nota de crédito, há uma confiança maior do Brasil na condução da política econômica e fica um nível abaixo do grau de investimento. O que é esse grau de investimento? Existem diversos fundos de pensão, diversas empresas, diversas instituições no exterior, principalmente nos Estados Unidos, que só podem colocar dinheiro no país se esse país tiver o grau de investimento de uma das três grandes agências, como é o caso da MUDES. O Brasil não tem ainda. O Brasil já teve. Lá no primeiro mandato do presidente Lula, quando o Henrique Meirelles era o presidente do Banco Central, eu fazia parte da sua diretoria, o Brasil obteve o grau de investimento, mas esse grau foi retirado ao longo do tempo. E agora, essa decisão da MUDES, nós estamos chegando perto do outro grau de investimento que vai fazer com que mais recursos cheguem no Brasil. A MUDES afirmou que a sua decisão reflete o crescimento, o crescimento econômico do país e citou algumas coisas, abre aspas, A economia do país empresta resiliência ao perfil de crédito, embora a credibilidade do arcabouço fiscal ainda seja moderada, conforme refletido em um custo relativamente alto da dívida. Isso tudo é verdade, isso tudo é verdade, sem dúvida nenhuma. Mas, mesmo assim, a agência elevou o índice do Brasil e que isso é muito importante. O ministro da Fazenda, Fernando Andrade, já se manifestou dizendo que o grau de investimento ainda não é uma coisa certa, mas é uma possibilidade concreta caso continue o governo a tomar as medidas corretas em busca do reequilíbrio das contas públicas. De certa forma, é um reconhecimento internacional do ponto de vista econômico, do ponto de vista macroeconômico, as coisas estão indo bem no Brasil. Espero que elas continuem e que a agência de risco, vamos dizer, esteja correta, o que eu acredito. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até amanhã.